Recebi algumas solicitações para poder fazer um sistema de engrenagens planetárias Poder modelar um sistema com uma engrenagem externa e uma engrenagem interna Então já aproveitei para poder fazer exatamente um sistema de planetárias Para quem está precisando criar um redutor de engrenagens planetárias Então logo depois da vinheta você vai aprender como fazer isso Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos fazer uma modelagem de um sistema de engrenagens planetárias Utilizando a bancada Gear Então quando você vem aqui onde está o parte design Você procure pela bancada Gear Que está aqui Se por exemplo ela não estiver habilitada Você vem aqui em ferramentas Addon Manager Ela vai aparecer aqui nas bancadas Você vai procurar por FC Gear E pede para poder fazer a instalação FC Gear Você pede para fazer a instalação No caso se não tiver instalado Ou atualização Fechando essa caixa de diálogo Ele vai pedir para você reiniciar o FreeCAD Você reinicia o FreeCAD para começar a poder utilizar Então com essa bancada selecionada Aqui eu tenho os tipos de engrenagem que nós podemos utilizar Podemos criar Então no caso aqui Eu vou criar duas engrenagens Pode ver que ele já criou as duas engrenagens aqui E vou escolher uma delas No caso eu estou escolhendo essa aqui de baixo E vou colocar que ela tem ali Nas características Observa que aqui ela traz o tamanho Da engrenagem Aqui nós temos a espessura dela E aqui nós temos os números de dentes Então para essa menor Eu vou colocar aí 80 dentes E dou um F5 Para poder atualizar Então observa que ela já saiu ali Como sendo de 80 dentes Eu vou pegar essa outra menor aqui E vou aumentá-la de tamanho Para quê? Porque eu vou criar um sistema Onde eu vou ter um engrenamento externo E um engrenamento interno Justamente para poder ter a ideia De sistema planetário Então nessa segunda aqui Que ela está selecionada Eu vou alterar o número de dentes dela Para 100 Observe que eu não mudei o módulo Por que eu não mudei o módulo? Porque se eu modificar o módulo Elas não vão conseguir engrenar E como eu quero fazer um sistema De módulo único Eu vou trabalhar com o módulo igual a 1 Se você quiser alterar o tamanho do módulo Você também vai alterar o tamanho do dente Aí fica a seu critério Para poder fazer essa modelagem Então aqui eu coloquei 100 Vou atualizar Observa que nós temos lá o elemento Na frente do nosso sistema Vou fazer a seleção agora Deste primeiro elemento Aliás, primeiro eu vou trocar de bancada Vou vir para a bancada parte Na bancada parte Eu tenho a primeira engrenagem selecionada Que é a engrenagem externa Vou selecionar aqui usando o ctrl A segunda engrenagem Que seria a menor Que vai funcionar como interna E vou fazer uma operação de corte Então aqui na operação de corte Ela vai fazer uma superposição entre elas De forma com que A menor vai cortar a maior Então o nosso sistema foi montado dessa maneira Se você vir aqui nas operações Você vai observar Exatamente as condições que nós colocamos Uma de 100 dentes E a menor de 80 dentes Feito isso na bancada parte Você volta para a bancada gear E na bancada gear Você vai inserir agora Uma outra engrenagem Essa engrenagem que você inseriu Você vai selecionar aqui Para ela ter 30 dentes Atualiza com o F5 Nós temos aí Uma outra engrenagem agora Com 30 dentes Onde nós vamos deslocá-la Em relação Ao sistema de origem Então você vem aqui Nessa engrenagem selecionada Você vai procurar aqui Placement Clica aqui em Placement E você vai deslocar Observe aqui Que você está deslocando Você pode tanto deslocar em X Quanto deslocar em Y Aí você que escolhe Eu vou colocar um deslocamento em X De menos 25 milímetros Então ela vai encaixar Na engrenagem interna Feito isso Você dá um Apply Aceita o comando E a sua outra engrenagem Está montada ali no sistema Vai inserir mais uma engrenagem Agora Da mesma forma Nessa outra engrenagem Que você está inserindo Você vai fazer a mesma alteração Você vai colocar ali Que ela vai ter 30 dentes também Então Número de dentes Está aqui embaixo Você vai colocar Que ela tem 30 dentes também F5 Para atualizar Vai procurar o Placement O Placement Você vai deslocar agora Em relação ao eixo X Porém Lado positivo Então você vai fazer O mesmo deslocamento Que você fez Para a primeira Você vai fazer Para essa daqui Como 25 milímetros Dá um Apply Ok Para poder aceitar A modificação Agora nós precisamos Inserir uma outra Engrenagem Que vai funcionar Como sendo a Solar Essa que vai ser a Solar Nós vamos colocar o que? Observe aqui Nosso sistema Ele tem 80 milímetros De diâmetro Como que você sabe? Se você pegar um módulo E multiplicar pelo número De dentes Você vai ter o diâmetro Primitivo Como nós fizemos Para a segunda Engrenagem Que seria Essa engrenagem Interna Nós utilizamos Um módulo De 1 Né? E 80 dentes Então quer dizer Que nós vamos ter 80 milímetros De diâmetro primitivo Como aqui eu tenho Essa engrenagem Com 30 Módulo 1 Essa engrenagem Com 30 Módulo 1 Né? Então eu estou Adicionando aí Dois elementos Que estão me dando 60 milímetros Entre O diâmetro De cada uma delas Então aqui eu tenho 60 milímetros Não 30 milímetros Né? 30 milímetros Cada uma 60 milímetros No total Então eu tenho 30 milímetros Dessa daqui 30 milímetros Dessa daqui Para poder complementar Aqui Eu teria que ter Uma engrenagem Com 20 dentes E módulo igual a 1 Que é exatamente Isso que eu vou fazer Seleciono Uma outra engrenagem Aqui Pode ver que foi a Que nós acabamos De inserir Selecionei ali Gear 4 Vou alterar o número De dentes dela Para 20 Que é exatamente O que precisa Para complementar E você observa Que ela vai complementar Porém ela está dando Uma Interferência ali Com relação Aos dentes Então o que você Vai fazer aqui Você vai pegar Vem no placement Ao invés de provocar Um deslocamento Você vai girar Em torno De um eixo Então aqui Eixo Z Rotação Do eixo Com o ângulo Você pode girar Ou positivo Ou negativo Então se você Gira aqui No sentido positivo Seria o sentido Anti-horário Você vai girar 9 graus Observa Que ela está ali Casando perfeitamente Entre os dentes Dá um apply Para poder aceitar E está feito Primeiro A sequência Entre eles Só para poder Comprovar Exatamente a ideia Do que eu falei Do diâmetro Eu vou inserir Uma outra Aqui Essa outra Está inserida Aqui atrás Eu vou selecionar Essa última Que eu acabei De inserir Por isso Que eu selecionei Ela aqui Porque ela não está aparecendo Porque ela está escondida Atrás daquela Engrenagem menor Vou alterar Essa última Eu vou alterar Também o número De dentes Dela Para 30 Então F5 Observa Que ela apareceu Lá no fundo E aí eu vou fazer O que? Eu vou fazer O deslocamento Dela Em relação Ao eixo Y Então Se eu deslocar Aqui em relação A Y Ela vai Ter o posicionamento Definido Agora Porém Observe Aqui Nós temos Ali O problema Dos dentes Então Eu tenho que fazer O que? Um giro Em torno Do eixo Z Então Se eu girar Aqui Em torno Do eixo Z Observa Que ela vai Casar Porém Eu só precisei Girar agora 6 graus Nessa aqui Eu girei 9 Nessa aqui Eu estou girando 6 Dou um Apply Para poder aceitar E um OK Vou fazer A mesma coisa Agora Criando uma outra Aqui embaixo Para poder Criar uma outra Aqui embaixo Seleciono Esse elemento Altera Aqui O número De dentes Seria Da engrenagem 6 Vou alterar O número De dentes Aqui Também Para 30 Dou um F5 Para atualizar Não esquece Que você Sempre tem Que selecionar A engrenagem Que você vai Modificar Através Desse menu Tá Então Na engrenagem 6 Que está Selecionada Vou em Placement E vou Fazer o deslocamento Em relação Ao eixo Y Só que Na parte Negativa Então Vou descer Com essa Engrenagem Aqui Como ali Eu subi 25 Aqui Eu vou descer 25 Então Vai ficar Menos 25 E vai ter Essa Condição Aqui Que está Um dente Sobreposto Ao outro O que eu vou Fazer Vou alterar Aqui o ângulo Então Mudando o ângulo Aqui Eu vou usar O mesmo ângulo Que eu usei Lá em cima 6 graus Positivos Então Observa Que eu consegui Aqui criar Um sistema Claro Isso aqui Não é Uma ideia De aplicação É só Uma ideia Para você Poder Entender Como fazer Um sistema Utilizando Engrenagem Externa E interna No mesmo Elemento Que foi Esse caso Aqui E fazer A criação Dos outros Elementos Utilizando As planetárias E a Engrenagem Solar Que seria A menor Engrenagem Do sistema Então Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe o seu Like Se você gostou Não se esqueça De se inscrever No canal E ativar As notificações Para receber Novas Informações E receber Novidades Com relação Aos próximos Vídeos Até o próximo Vídeo Vídeos Rio Vídeo Vídeo 20 21 22 22 23 25